Onde está a garotinha? Já são? Já está gravando no po... Fima você, minha... Não, só o Caminame. O que que é a bateria? Tem que ter uma bateria, então tem que filmar. Show! Que bom! Show! Vou filmar você. Vou filmar você. Esse vídeo vai ser muito divertido. Esse vídeo vai ser muito divertido no Youtube. Vai ser os melhores. História. Contra uma história. Uma história muito conversada. História! Rápido! Tava um fonho andando assim, perto da lagoa. Aí chegou o pato. Aí chegou o fonho. Obrigado por vocês. Essa é a minha coisa. Nada da minha bala. O Ramiro pode cair na porrola comigo, senão vai doer. Porque, depois disso, nada mais dói. Tem uns frio. Olha, pode destacar outra prova de poder. Cheers! Posso dedicar a sua perna todinha. Não. Com a pinça! Ai, oh my god! Cheers! By the way this... Fuck you! Isso que é aquele... É que eu peço em 50 anos. É a Red, né? Não, não. Natália foi embora. Irada é... Tem um torrentzinho que segredo de Chux. Na luana! Natália foi embora. Não, luana... Natália foi embora. Quem foi embora? Não, moleque. Não, moleque. Tá, não faz isso! Tá maluco! Caralho, chão, são R$1600. Tá, vira pra lá então. Isso. Isso. Ela demorou meia hora. 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 Eu esqueci o resto e não sei o que. Eu não sei o que. Não! Não! Você não sabe o seu nome não? Boa! 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 Sou eu! Sou eu, viu? Sou eu, viu? Falar vocês dois agora. Eu sou uma coisa divertida aí, né, cara? Você sempre sabe uma coisa divertida, velho! Sou eu! Você vai pro YouTube. Todo mundo vai ver. Vai ver? Vou ficar famoso? Ah! Oi, oi! Sou eu, viu? Tá, sou franjão de bizarro, velho, velho. Que? Sou franjão de bizarro, velho, velho. Sou franjão de bizarro, velho. Tem que cortar essa porra aí. Ser simpatizante com o movimento emo? Não. Você joga pra trás assim, fora que eu sou chitãozinho. Mano, mano. Eu gosto de ter enchedorzinho. Risada, rirada. Ha! Ha! Vai, dá só risada de... Vai, dá só risada de... Os chineses Ha! Esses campos chineses, rirada! Igual, moleque! Tem que... Tem que... Tem que chatearro, Amiro! É melhor! Tem aquela... Tem que não falar a Rirom e o tempo. Ha! 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 Amigo! Conta a piada do hipopótamo e do pato, Henrique. Não, é. É, o Gunsela. Quase a melhor ser de povótamo que da Segônica. Ambos vão, menos de povótamo. Eu conto a piada e desligo ao mesmo tempo. Não consigo contar a piada. Essa piada é de bêbado, né? Conta, como tá, geral, assim, bêbado. Essa piada é melhor, mano. É uma foda, tipo... Você já viu o site do botão, né, óbvio? O botão vermelho, não? O botão vermelho do botão vermelho. Tá muito foda. Você já viu o do vinil verde? O vídeo é do vinil verde? O vídeo é do vinil verde, não. É. Depois a gente vai pro YouTube ver, que é a parada mais assustadora do mundo. Sério. É o vinil verde. Já viu a lenda do vilarejo do inferno? Ramiro. É, sério, eu vou botar lá no vídeo. Tell him. Não! Don't run! Don't run! Legal, vou filmar a parede, tá, Ramiro? Ficando na frente, vou ficar filmando você. Pelo mundo vai embora! Dá o seu relatório aí. Calma, eu tenho uma ideia. Eu vou apagar a luz. Porque aqui tem flash. Então eu vou dar um flash na sua cara. Tipo estilo... Fred Hill não. Estilo... Bruce Blair. É, Bruce Crier. Então tá, deixa eu pensar em alguma coisa. Bom, já faz um longo tempo. Na verdade, muito tempo. Mas, duas semanas atrás... Começaram a botar fogo nas coisas quimbusas. Começou com o McDonald's. Botaram fogo no McDonald's. Depois... Botaram fogo na... Soul. Soul foi uma loja de... Roupa. Depois botaram fogo em umas outras das lojas. Nós sushi! Eu pergunto pra você o que o peixe fez. O que o peixe fez pra você botar fogo nele? Nada. Por isso que os japoneses comem eles cruz. Pra não colocarem fogo. Porque eles não fizeram nada. Pois é. É isso que acontece. Colocaram fogo. Búzios agora. Tá virando. Filarejo do Hell. Filarejo do inferno. Fácil. As coisas vão pegando fogo. Os pequenos demoninhos vão vindo. Chutando as lixeiras. As coisas vão ficando vermelhas. E... A história vai acabando. Temos outros agora. Olha, olha os outros homens. Olha os outros homens. Que narigal, hein, Ramiro? Pelo amor de Deus. Não sei se você não é vazio. Ah! Todo mundo escondido ali. Não, é a pessoa rodrada. Não sei se você não é vazio. Daqui a pouco eu vou ir embora. Uuuuuh. Tá começando relacionamentos escondidos aí. Isso aqui tá barbudão, né? Isso aqui tá barbudão, né? Isso aqui sim. É o bicho! Fred? Que... Que... Quem é Fred? Máscara. Fred. Tô falando com vocês. Falou que é máscara Fred. Ou seja, falou que você é feio. Que nem aquela máscara. Olha lá. Vamos comparar. Fred. Galãozão. Pega a máscara, pega a máscara. E a máscara. A máscara! Tá aqui, cara. Eu tô fumando ela já. Tá, vou fazer o seguinte. Vou fazer... Não, não, não! Fica como o Fred. Não, não, sai. Aí depois você coloca... Fica bem reto. Eu vou dar pause e você coloca a máscara. Como se tivesse entrado e você tecer. Eu dou uma fica 10. Fica parado, normal. Fica parado. 3, 2, 1... Não, não. Calma, calma. Fred tem que ficar parado, vai. Esse é o Fred. Não, esse é o... Fred! Destransforma! Yeah! Salas! Quebrar! intense! Isso que eu sou? Isso é isso! Tá a bateria é mais infinita de todas? Sério, vai fazer vinte minutos. Viagem Astrm. Viagem Astrm. Viagem Astrm! Viagem Astrm. Isso aí, meu irmão. Viagem Astrm. Viagem Astrm. Moço, bradinha! Qusea! Pica! Massa! Sem dúvida no banvo aqui dia, tá ligado? Moleque, eu vou desativem esse vídeo. Vai várias partes. Viagem astral, milhares do inferno, emoção do prédio. E você compõe uma pessoa assim, que a gente já furou o desnorte, cara. Eu vou fazer mini RPG. A gente levanta e finge... Ah não, tá gravando sete minutos só, eu sou burro. Eu não sei fazer cálculos. Eu somei sessenta menos cinquenta e três. Eu somei vinte. Oi, meu nome é Consuelo e eu vim cozinhar batatas. Não era Zagalacabá. Zagalacabá? Zagalacabá. Ah, o quê? Estão levando, levando. A gente vai lutar. Aí primeiro você vai lutar com Alfredon. Starts, Alfredon. Aí aparece Alfredon, segundo Alfredon. Vou botar a mão no meu pênis. Ah, yes. Ah, eu gosto assim. Yes! Vamos lá com você. Você vai estar comigo. Mas a gente tem que ficar esperto, porque os movimentos não podem ser... Very rapidos, tá ligado? Para depois editar e mostrar o nome do golpe. A gente ficou dizendo... Agora tá precisando assim... Vem em cima da sua cabeça, Alfredon! Alfredon! Em cima da minha, a minha! Mas eu sou! Depois que você estiver aqui no chão! Porque eu vou te bater muito na porrada! Eu vou te apanhar! Você vai apanhar! Eu não bato! Calma, você vai bater depois! Porque depois você vai tirar Alfredon amascarado! Demorou. Ele virou amascarado! Ok, eu estou indo! PUNCH! 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 Não se mexe, Fredkin! A gente vai botar mais que em você! Deixa eu botar. Pronto! Alfredon não! Alfredon mascarado! Ele fez especialista muito bons! PUNCH! PUNCH! Deve ter falado! RIGHT PUNCH! Ou LEFT PUNCH! SILENT! 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 Not yet! SILENT! Oh no! Ele está diminuída! Oh! Quem é o veneno? Ele. Fredon. DELA MANCHIA NECA! Mas Silvus, acho que morra! É, morra, morra! Mulher do golpe, mulher do macho!